Alô amigos do Esporte 10, nós estamos aqui na Academia Calazans Camargo, agora aqui na hora do almoço, onde ocorre o treinamento da galera de elite do Jiu-Jitsu de São José dos Campos. São todos professores, ministram aula em vários lugares, tem as suas academias e se reúnem aqui para treinar diariamente do meio dia às duas da tarde. Eu vou apresentar para vocês. Aqui nós temos o Duda, um grande lutador aqui de São José dos Campos, reconhecido com vários títulos. Também aqui o professor David Juliano, também um grande atleta, professor Lucas Felipe. Eles acabaram de treinar aqui conosco e nós vamos estar aqui comentando com eles, conversando sobre um evento que eles vão participar neste final de semana em Ubatuba. David, fala para a gente aqui quais serão esses eventos que vocês vão participar. Na verdade esse evento, ele abre o calendário de competições de 2010. Ele é dividido em duas categorias. O Submission será no sábado, no dia 6, e no dia 7, no domingo, rola a Copa com de coma. Aí já será de kimono, é o Jiu-Jitsu mais tradicional. E o Submission são as mesmas regras do Jiu-Jitsu, só que é o Jiu-Jitsu sem kimono. Então, você, Duda, vai participar em qual dessas competições? Eu vou lutar o absoluto profissional pesado, onde só encosta, só luta os faixas pretas acima de 80 quilos. E no caso, com kimono ou sem kimono? Submission? Eu vou lutar o Submission, que é o Jiu-Jitsu tradicional, só que é sem kimono. As regras são as mesmas. E existe, assim, pelo fato de não usar o pano, não usar kimono, o que que diferencia na estratégia da luta? O que que muda pelo fato de ser a luta sem o kimono? Diferencia mais as pegadas, né? Porque fica mais escorregadio, não tem o pano pra segurar. E fica mais igualado a competição. No caso, o Duda, ele participa de várias competições, inclusive é lutador também de vale tudo, né? Já participou de vários campeonatos. David, vocês aqui, o grupo em si aqui, a academia, o ano passado, o nosso grupo, esse grupo de treinamento, que está participando já desde o ano passado, diariamente, treinando na hora do almoço, foi um grande diferencial, esse treinamento conjunto, o pessoal unindo esforços, unindo as experiências pra somar nos treinamentos. E vocês, nós fizemos um recorde, batemos um recorde aqui no Campeonato Mundial no Birapuera ano passado, com 17 medalhas no Campeonato Mundial. Isso é uma conquista muito difícil, uma conquista inédita pra ser um dos outros campos. O que que você tem a dizer aí sobre esse treinamento, a vantagem desse treinamento conjunto? Então, esse treinamento, esse horário, a gente já tem fechado ele há uns dois anos. A gente está com um grupo bem fechado, um grupo de atletas bem fortes, uma galera bem focada, já sabe, já tem na cabeça o que que pretende, qual o caminho a seguir. Então, esse treinamento que a gente vem fazendo aqui no horário do almoço é um treinamento mais específico, é um treinamento voltado mais à competição. É claro que temos alguns alunos que são novatos e querem estar treinando com a gente, querem estar treinando já pra competir, eles vêm também, treinam junto com a gente. Mas a gente visa mais a parte de competição, a parte mais específica, a parte mais tática, é lógico, aliado com a técnica. É, com certeza vocês vão trazer os títulos, porque sem luta não há vitória. E vocês são realmente lutadores, não só aqui na luta, ensino esporte, jiu-jitsu, como no dia a dia, a gente acompanha, são profissionais. Inclusive, queria dar os parabéns aí, nós estaremos com ele em breve, aí está chegando da Europa. Nosso colega de trem, nosso amigo gigante, o Vitor Toledo, acabou de conquistar o terceiro lugar na categoria faixa preta, meio pesado, em Portugal, em Lisboa. Vocês veem o reconhecimento da técnica do lutador brasileiro. O Vitor foi convidado, na sequência, a ministrar uma clínica, ele também é professor, uma clínica técnica na Espanha. Então, o Brasil em jiu-jitsu está realmente muito difundido nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Realmente é uma luta reconhecida mundialmente. Fala para a gente aqui, Duda, onde é a sua academia, lá no Jardim Esplanada? Eu estou dando aula na minha casa, que fica na rua Pio 12, número 227, no Jardim Esplanada. Então, se você quiser um tanto de qualidade, lá no Duda também você vai encontrar. E você está ministrando aula onde, Duda? Eu ministro aulas no Clube da Prefeitura, na ASEM, na Vila Maria. Ela se encontra ali na rua de cima do Paço Municipal, às terças e quintas, das 7 às 9 da noite. É isso aí. Aqui na Academia Calas Camargo, o Lucas Felipe é nosso professor também aqui de jiu-jitsu da academia e também colabora na área de musculação e condicionamento físico, também atua conosco aqui nessa área. O pessoal às vezes pensa que a Academia Calas Camargo é só luta, mas também nós temos um trabalho muito forte, o Reginaldo Matias é o nosso coordenador da musculação e o Lucas é um colaborador também aqui. E é isso aí, pratique esporte, que esporte é saúde. Somos nós aqui do Esporte 10. 10 vezes mais esporte para você.